Música Olá, saudades de todos vocês. Mais uma ampla visão iniciando hoje nesse 27 de janeiro de 2012. Espero que tenham tido boas férias e agora vou trazer para vocês um seguidor das tradições tibetanas e físico quântico. Ele já esteve no meu programa no ano passado e hoje está aqui de novo ao meu convite. Obrigada por você ter aceitado. É o Toninho Medina. Prazer estar aqui outra vez. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Toninho, o que você tem para mim hoje? Bom, Ivana, primeiramente eu gostaria, devido às muitas pessoas que vêm procurando a gente, esclarecer algumas coisas. Sobretudo o tipo de trabalho. Porque da vez que estive aqui, eu acredito que haja ficado um pouco no ar. Aliás, esse assunto física quântica, ou seja, a medicina tibetana ou as tradições tibetanas, elas como que dão um nó na mente das pessoas. Então, eu gostaria primeiro de frisar o seguinte, se as pessoas estiverem dispostas ou doentes, elas devem procurar o médico. Obviamente. Obviamente, porque eu não sou médico. Em segundo lugar, eu procuro trabalhar não com efeitos. Porque se você busca efeitos, você só vai encontrar efeitos. O importante seria a gente buscar as causas. E esse trabalho que eu faço, tanto é que fiquei feliz de ter vindo estreá-lo aqui da outra vez no seu programa, ele tem a finalidade de mostrar para as pessoas como elas podem criar a realidade delas. Exemplificando melhor. Eu começo o trabalho mexendo no corpo físico das pessoas. Só que de uma maneira a alterar energeticamente, fisicamente, a forma, a energia, consequentemente, das pessoas. Fazer uma mudança radical. E essa mudança, ela se opera, você diz, energeticamente, mas também fisicamente. Fisicamente. Gente, agora, o que acontece? As pessoas vêm atrás de, eu quero aquela forma ideal, eu quero emagrecer, eu quero ampliar, eu quero, enfim. Algum motivo elas têm para querer focar esse tipo de trabalho. Todavia, o que elas não percebem, é que eu quero mostrar para elas que, em primeiro lugar, deve haver uma mudança radical dentro delas. Porque o meu objetivo não é diretamente emagrecê-las ou torná-las de uma forma ou de outra da forma como elas desejam. Quando você começa a mudar um corpo, da forma como eu faço até, hoje eu me predisponho a fazer, assim, duas amostragens para vocês. Aguardem que daqui a pouco vão vir modelos, um seria para aumento de massa muscular. E outro, diminuição. Para redução de gordura. Para redução, isso. Isso. Qual é a finalidade? Quando eu crio essas mudanças, eu desconecto bloqueios que o corpo vai acumulando. Então, isso faz com que, gradativamente, um corpo se transforme. Então, isso é física. E de que bloqueios você se refere? Eu me refiro a bloqueios de todas as espécies que você imagina e não imagina. Começando por crenças, né? Então, bloqueios mentais, emocionais, físicos. Existe uma gama muito variada de repressões que ficam acumuladas pelas crenças que a gente vai nutrindo. Então, de maneira que, tudo aquilo que a pessoa, naquele momento, ela vai passando pela transformação, eu vou resgatando aquilo ou a forma que ela tinha antes de adivir determinado tipo de situação. De dor, de bloqueio, de disfunção, uma lordose, uma cifose, uma escoliose, etc. A partir do momento que você resgata um corpo, ela está voltando no tempo. Isso é física. Então, a física quântica é aplicada. Na nossa realidade. Então, eu estou aplicando exatamente essa física. Agora, a partir do momento que eu resgato, todas as informações que ela tinha antes, elas passam a vigorar, e não aquelas que ela tem nesse momento, onde ela está sofrendo de uma coisa ou de outra, ou está querendo alterar uma coisa ou outra. Então, a partir do momento que as informações, elas estão sendo reativadas, elas se tornam uma outra pessoa. Agora, aí é que vem aquilo que eu quero dizer com mais ênfase. A intenção que ela tem, se é de emagrecer, se melhorar de saúde, ou enfim, se harmonizar, depende dela. Por quê? A partir do momento que você começa a alterar o metabolismo, todas as funções começam a serem alteradas, essa energia que comanda, que faz o seu coração bater, independente da sua vontade, seus órgãos baterem, ela é que vai comandar toda essa mudança de estrutura. Agora, as pessoas querem emagrecer, entrar em forma, etc. Por quê? Porque a mente está focada na mídia, naquilo que o momento está pedindo. Só que isso só vai levar ao quê? Ao estresse. Então, ela não tem paciência de permitir que o próprio corpo dela se transforme. A partir disso, ela tenta desesperadamente chegar numa situação, o que causa estresse e onde ela não vai conseguir... O melhor se voltado. É, é mais difícil. Agora, a partir do momento que eu consigo efetuar essa mudança, que independe da pessoa, que é um processo, o corpo não muda rapidamente, porque ele não permite isso. Existe um certo tempo, vamos chamar assim, apesar de tempo não existir, mas existe um limite onde a energia possa atuar e ele receber essa informação e alterar. Porque tem um sistema imunológico que é a defesa. Então, ele precisa estar preparado e assimilar essas informações para mudança. Mas, a partir do momento que ela já tem um nível de mudança visível e já mais assentado, eu começo a levar a pessoa a considerar outros aspectos. Ou seja, a gente começa a partir para o lado mental. Então, todos os sentidos, as sensações, as emoções, a gente vai trilhando um caminho dentro das práticas tibetanas, no sentido de fazer com que a pessoa entenda que ela é muito mais do que tudo aquilo que ela acumulou, que ela guardou e que normalmente a faz sofrer. A partir do momento que você consegue limpar isso, a gente diz que a gente chegou num vazio. É onde a física quântica entra no sentido de viabilizar aquilo que realmente a pessoa deseja. Ela vai criar o próprio resultado da vida dela. Ou seja, que na verdade, o que você está falando, ela se torna a verdadeira possibilidade. Porque exatamente, porque ela é a possibilidade. Não existe nenhuma possibilidade fora da gente. Porque tudo parte da intenção da gente. E a gente é. Essa gama de possibilidades. Interessante, Toninho. E você quer já mostrar o que que... É, eu posso mostrar então. Eu posso fazer primeiro, talvez, se é uma redução. Posso fazer uma redução primeiro. Então vamos lá, Cláudia. Cláudia veio hoje. Eu poderia pegar o meu creme, por favor? Então, agora Cláudia, o Toninho vai fazer uma amostra. Uma redução aqui ao vivo. E prestem bem atenção no contorno, onde ele vai fazer. Que realmente aqui não tem a Tobi After Effects. Não tem... Não tem Photoshop. É o Toninho mesmo fazendo. Então, e o creme não é um creme de redução. É um creme apenas massagem corporal, extratos de alga. algas marinhas, centelha asiática, enfim, e ceras emolientes, né? Que é somente pra, na verdade, deslizar isso. É, isso aqui é um creme d'água, né? Sim. Então, isso aqui é só pra potencializar mais o trabalho. Tá, mas não é que o creme reduz nada, né? Ah, não. Nem a base de colágeno, nem... Pode ser. Não sei. A gente tem que tirar todas as dúvidas aqui pro pessoal lá em casa, né? Sim. Não, isso aqui é... Na verdade, ele usa o creme somente, então, pra facilitar, né? Isso. Só pra... E ele... Espero que dê pra vocês perceberem. O creme, ele começa a ficar aquoso, porque o corpo vai eliminando. Cláudia, por favor, se você colocar... Pode? Pode. Tá? Só pra facilitar. Eu acho que dá pra ver bem aí? Tá. Muito bem. Então, comecemos. Como eu falei, eu posso até pagar com a língua, né? Mas eu não consegui nada, mas com a hipacência. Ah, não acredito nisso, Toninho. Dá nem eu. Ó, pelas experiências aí que tivemos, eu acho que... Muito bem. Por isso que insisto na sua vinda aqui, né? Obrigado. Então, agora o que o Toninho faz, ele segura uma agulha, né? De acupuntura. Então, ó. Chinesa, né? É uma agulha comum de acupuntura. Uma agulha comum, né? E esse trabalho, eu fiz, é trabalhar esses campos de ressonância. Porque toda informação se encontra aqui. Em volta, né? São partículas, são ondas, né? Sim. E essas partículas, elas são o quê? São proteínas. Proteínas. Porque elas se quebram, formam os aminoácidos. Proteínas são substâncias sólidas e incolores. E elas são liberadas do próprio organismo, é isso ou não? Aqui, não. Elas estão aqui. Então, eu simplesmente estou imantando, como se estivesse imantando-as. Eu ia fazer uma brincadeira do tipo, então, ao invés de comer carne, abre a boca e... Como proteínas do ar, né? Isso é bom, né? Por isso existe... Eu sei que existe um pessoal que vive de luz, né? Eles falam que eles vivem de luz. Eu acho que é por aí que eles... Eu não sei se dá para vocês perceberem, né? Seria interessante que a câmera se mantivesse nela, para poder ver a diferença da... Olha só como vai fazendo o redondinho, ó. Está fazendo o redondinho em volta da barriga, não é isso? É. O Photoshop está parecendo o Photoshop mesmo, impressionante. Desculpa. Cláudio, o que você está sentindo nesse momento? Não é vontade de sair correndo, eu acredito, né? Está sentindo uma força... O que você sente? É. Dá a sensação de que está mexendo por dentro, assim. Ela está falando agora, que como ela está sem microfone, eu vou falar para vocês que... Ela está sentindo como mexendo por dentro. É. A sensação é essa. A sensação é essa, de... Que alguém toca dentro dela. Isso. Você dá para perceber os buracos? Eu estou vendo. Você está fazendo um buraco. Estou. Vem lá. Parece... É... Parece que alguém está... É... Como se alguém estivesse dentro... É... Com uma agulha costurando dentro, assim. Mexendo por dentro. Ou foi... Puxando. Acho que a sensação correta é melhor. Ela disse que a sensação mesmo é de repuxo, né? Como se alguém estivesse mexendo com uma agulha dentro. Mas não é dolorido nada, né? Nada. Absolutamente. Depois, em casa, vocês voltam o filme e assistem que esse filme vai para o YouTube mais tarde. E vocês podem assistir a diferença do início ao fim. A gente não tem nem como... Muito bem. Recominar o vídeo. Então, deixa eu só ficar aqui agora. Isto. Eu vou fazer um pouco desse lado. Isso. Eu acho que já deu para perceber, né? Nossa, é impressionante. É como se os músculos... É... Dá para perceber? Deixa eu ver. Coloca a câmera de frente. Para ver a diferença de um lado para o outro, olha. De um lado já está mais reduzido, ó. Podem ver. Está mais para dentro. Agora, ele vai fazer... Seria interessante que a câmera ficasse assim agora. E você, Cláudia, sem se mexer. Porque aí é muito mais fácil de se ver essa lombadinha, assim. Ver como é que ela vai reduzindo ou diminuindo. Vocês podem ver, ó. Como se alguém tivesse... Olha, está vendo a diminuição? Fica vermelho. Vê. Muda a cor. Podem ver como muda a cor. E ao mesmo tempo vai... Vai reduzindo. Olha só. Podem ver que o que tinha antes, que era mais redondinho, ficou mais reto. Como se ele acompanhasse um pouco mais os músculos da barriga, né? E o Toninho que está fazendo nesse processo... Toninho, você me corrige se eu estiver falando errado. Mas ele tira células de água que ficam como se mofadas dentro do organismo. Justamente por causa desses bloqueios que vamos tendo na vida. E ele nada mais faz do que tirar essas moléculas de água retidas naquele lugar. Ele coloca a energia em funcionamento. E essas moléculas, elas não voltam a se acumular naquele mesmo lugar. Porque a energia já é outra. Então, depois desse processo, a Cláudia vai ter muita sede, vai tomar água. E essa água, ela simplesmente vai se diluir normalmente. Vai pelo rin, enfim, bexiga. E não vai ser mais retida nesse local onde já teve esse acúmulo de água, né? Interessante. Olha como vai ficando retinho. Deixa eu ver se dá pra perceber. Sim. Aí fica de lado um pouquinho. Já dá pra perceber a diferença. Incrível. E o Toninho está usando o quê? Cinco minutos, dez minutos. E já, nesse pouco tempo, já se sente a diferença. Então, e o Toninho, ele atende, ele atende nas residências. Eles podem entrar em contato com ele? Deu pra ver? Pelo e-mail. Qual que é o e-mail do Toninho? Já? Muito bem. Deu pra perceber? É, sinto muito que a gente não tem um tempo mais dilatado, né? Toninho, cmedina, arroba gmail, ponto com. Esse é o e-mail do Toninho. Isso, estamos falando de cinco minutos, né? Ele está aqui há dez minutos fazendo todo esse trabalho. Agora... Muito bem. Agora, então, vou fazer o inverso. A gente diminuiu um pouco. A Cláudia, agora eu vou ampliar. Temos o nosso modelo masculino. Muito bem. É, agora eu vou ampliar o Adriano. Então... Não vale forçar o músculo, hein, Adriano? Não. Então, olha, eu vou fazer de um lado. Agora eu quero ver essa diferença do aumento. Ah, o aumento. Esse aumento como se dá, Toninho? A partir do momento que ele aumenta, agora ele reduz, depois mais tarde ou ele se mantém? Não, ele se mantém. Agora, seria interessante, depois, a frequência numa academia, para estabilizar mais ainda o processo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro esse... Ou seja, que uma pessoa que nunca fez ginástica e não tem essa... Essa memória muscular... É a mesma coisa. O processo, ele vai para a academia, a resposta vai ser muito melhor dentro da academia, então... Vai. Ao desenvolvimento? Vai. Ele está contraindo. Eu estou sentindo que essa contração é do próprio Toninho, né? Fazendo aquele... Você mexe com outro tipo de energia, no caso, né? É, e aí é outro tipo. Tá, e no caso, ela é... Você também pega proteínas do ar e coloca? Também é a mesma coisa. E você faz a redução da água ou não, da gordura? Não, aí é diferente. Entendi. Aí eu encapsulo, porque quanto menos gordura, no caso, a pessoa tiver, melhor é, né? Sim. E por que que o músculo, ele se, digamos, ele se contrai tanto? Você está... Você trabalha como? Como uma... Como quando a gente vai... Eu só estou enrijecendo, né? É como se você estivesse fazendo um tipo de ginástica, né? Na verdade, você está rompendo o músculo, como é que é o exercício? Eu estou ampliando, é. A capacidade... Para ele criar... Muscular dele, é. Entendi. Na verdade, é como se ele estivesse mesmo fazendo um... Já está dando para ver, eu acho, não está? A diferença, né? E essa... Então, eu queria saber se você está... Adriano, é você que está mexendo? Não, eu estou fazendo a minha postura. Melhorável. Vai mudando, porque vai criando musculatura. Eu estou fazendo muito pouco o meu músculo, ele está... Não estou fazendo praticamente nada, e ele... É ele que está mexendo o seu... Não estou fazendo alguma força que necessita que ele tenha essas contrações. Entendi. Depois eu queria que você fizesse uma brincadeira comigo dele. Aquela de... Gente, é verdade. Olha, eu vi... Eu vi... O Toninho fez isso em mim. Eu não contei aqui para vocês, porque isso foi depois daquela... Daquela entrevista que eu fiz aqui. Mas eu tenho testemunhas, eles viram na minha frente. O meu umbigo simplesmente mudou de lugar. Aí eu tive que pedir para ele acertar do outro lado também, porque senão... Mas eu sou do lado direito. Mas é incrível a força. E juro, não é... Ele não fez nenhuma hipnose, não fez nada disso. Nada. Nada. Eu tenho certeza que eu vi com os próprios olhos e as outras pessoas estavam lá vendo. A não ser que seja hipnotismo em massa, né? E eu acho que o Toninho não precisaria nem... Nossa, que incrível, né? Dá para perceber? Olha como se define mais o torso, né? Olha só isso. Olha a altura. Sim. Percebi a diferença. Dá para perceber? Sim. Então, vou subir mais um pouquinho. Gente, daqui a pouco você faz o próximo 300 número 2. O filme, né? O filme, né? Os 300 dos Tersas, enfim. Adorei aquele filme. Então, quer dizer que, na verdade, assim... Se eu quiser aplicar Botox, ou alguma coisa assim, eu não preciso. Você pode... É porque a gente pode fazer facial, que nem eu fiz um pouquinho para você. Sim, eu reparei. Subiu assim, assim que... Meu Deus do céu. Fiquei aqui instantaneamente dopada, aqui sentada. Não sei nem como o Adriano está conseguindo ficar em pé. Você vê que o braço... Eu procuro... O braço já está um pouco diferente também, está vendo? Tá, é. Vai mudando. Nossa, que diferença. O bíceps, está vendo? Adriano, você não malhou antes de vir para cá, né? Não, né? Então, está bom. E o Adriano também é chefe de cozinha, né? Então, adora uma comidinha boa, né? Adora, que fácil. Como também. É, então. Mas aí agora você pode comer à vontade que tem o Toninho, aí. É. Deu para perceber? Dá para perceber? Nossa, o Toninho. Eu vou fazer do outro lado, senão vai ficar meio esquisito, né? Claro. É porque aqui, ó... Tem que terminar os dois. Você vê que sobe mais, né? Sim, tem diferença de um lado para o outro. É incrível. Dá para perceber? Olha o outro lado. É, a diferença, ó. Levantou. É, isso. É bom assim, Adriano, porque daí dá para o pessoal ver. Deixa eu ver, força o músculo, atenção. É, o braço. É, ficou legal. Agora vamos para isso. Vou procurar um final de semana na praia. Adriano já está querendo curtir a nova forma na praia. Isso é bom. Se você... Adriano, coloca a mão assim. Isso. Aí o pessoal vai ver melhor. Tá. Qualquer coisa... Realmente vocês podem... Vocês podem dar uma olhada como vai subindo. Esse lado vai ser mais porque já recebeu informação, Ivana. Já recebeu informação... Do outro lado. Do outro lado. Então é por isso que na verdade na acupuntura se trabalha sempre só um lado. Ó. Porque um dos lados se divide o corpo ao meio. É, você não precisa necessariamente trabalhar dois lados. E a informação que vem do lado que seja direito, né? Onde normalmente o acupunturista coloca as agulhas. Ele já vai informando o lado esquerdo, porque digamos assim, você secciona obviamente um espelho do outro, né? Ah, e eu queria... Olha que legal. Engraçado, ele vai ficando vermelho, né? Vai. Vai mudando. Tá vendo? Agora vocês podem ver que... Vocês podem ver que no meio é branco, né? No meio é branco. A cintura vai acinturando e mais embaixo tá... Por que que produz esse branco assim embaixo do outro? Branco é o efeito fóton. O efeito fóton. Olha, bem embaixo do braço vocês podem ver uma mancha branca. Não é da luz. Ah, eu queria mostrar um trabalho maravilhoso. Aliás, essa pauta não poderia ser se não fosse a Zaza Garden, a Zaza Jardim, minha querida amiga e multiartista, jornalista, extremamente inteligente. Ela fez esse logotipo pro Toninho, que veio num insight, né? Que inclusive até o Toninho falou assim, nossa, eu sempre pensei nessas cores, enfim. E foi como uma receptividade, né? Acho que do logotipo saiu do Toninho pra Zaza e ela conseguiu fazer essa obra linda, né? De papiro, né? Tá bom, Diana. Parabéns, Jardim. Eu senti que até o odor da... O próprio suor é diferente, como se estivesse treinando. É, exatamente. Então você sente suor? É sensibilidade, né? Realmente. Aí, pode baixar um pouquinho. Olha só, hein? Nossa, que diferença. Já tá diferente, né? Olha só. Gente do céu, não, não, não. Não dá pra acreditar. Não dá mais. Você não pode fazer a brincadeira do umbigo? Faz a brincadeira do umbigo pra ele sentir um pouco, só pra sentir a sua força. Mas eu precisava ter um umbigo de foto. Ah, é um umbigo de foto? É. Ai. Isso aí é o salto quântico. Isso é uma outra história, né? Ele vai vir de novo pro programa e vai falar sobre esse salto quântico. Tá bom, gente? Põe um pouquinho. Só mais um pouquinho e agora... Só pra eu concluir aqui. Nossa, o tempo já tá... Eu acho que deu pra perceber, né? Tá chegando no final. E, Toninho, é incrível o seu trabalho. Agradeço a atenção mais uma vez e tá aqui. Espero ter conseguido passar pelo menos um pouquinho, né? Sim, as pessoas vão dar uma olhada, é toninhocmidina.gmail.com Vocês podem voltar o vídeo lá no YouTube, no canal novo da Just TV lá, tá? E eu espero vocês novamente na próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Obrigada, Toninho. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Obrigada.